Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E galera, finalmente saiu aí o update da versão global do COD Mobile O pessoal já estava arrancando os cabelos, já estava esperneando, já estava naquele, né, a ponto de sair quebrando tudo Mas finalmente, conforme eu falei algumas horas atrás, é mais ou menos duas horas atrás que eu postei o vídeo, tá bom? Falando que a qualquer momento poderia chegar a atualização e finalmente ela chegou, estou aqui, tá? Estou no meu iPad, meu celular acabou a bateria, então já resolvi gravar o vídeo para vocês no iPad mesmo E estamos aqui com a atualização, né, eu já mostrei muitas coisas para vocês na parte da manhã de ontem, tá bom? Então eu vou ser bem sucinto aqui nessa, resumindo para vocês esse update da global Os mesmos eventos que eu mostrei algumas horas atrás também chegaram para a versão global Temos aqui, ó, os eventos de elevar níveis da arma, tá bom? Você vai elevando o nível aí do fuzil, de assalto, de um SMT, usando cartão de XP, vai tomando pontos, vai trocando por ínteses, ó Temos esse adesivo, essa HG-40 É o mesmo evento que eu mostrei um pouco mais cedo Temos o chaveiro e essa AKzinha aqui e o personagem, ó Temos essa AK, tá muito da hora E também temos o personagem, tá bom? Bem interessante Também temos aqui a combate de carga O evento combate de carga, onde temos que jogar o novo mapa Shipman Que também chegou ao game, tá? O Shipman 1944, Shipman do WW2 Já expliquei para vocês também como é que faz esse evento Só jogar lá o Shipman, jogar 10 vezes, né? Cumulativos, jogar uma partida no mapa Shipman Eliminar 20, 50 e 100 inimigos, somando pontos, tá? Vocês vão trocar por esses itens E por último, vocês vão pegar essa arma aqui, tá? A Cordite cortando comunicação, o Going Dark, tá bom? Até gravei um vídeo com ela um pouco mais cedo, jogando a versão da Garian Beleza? Também chegou aqui o evento sazonal O primeiro evento sazonal aí, né? Que tem como maior recompensa aqui uma arma épica, tá bom? ICR-1 nuclear retrô, belezinha É só fazer as missãozinhas aqui É bem simples a missão, achei bem fácil, tá? É só você aprimorar a sua arma para o nível 50 Um fuzil de assalto, tá? Tem que ser um AR Até o nível 50, já pegam ela aqui com de boaça, tá bom? Tranquilo na lagoa, belezinha? E o diário, pessoal, também já mostrei para vocês O personagem aí épico, Chen Zhao cercado, beleza? O Japa Tamashiro tá aí na área aí, ó, beleza? Show de bola, mano Lembrando que isso aqui é login diário Tem que todo dia entrar no game e fazer o login Pelo menos, né? Para acessar o jogo Para não perder o login diário Que é login cumulativo, beleza? Também chegou o novo sistema de armeiro Já mostrei para vocês um pouco mais cedo Agora podemos aí... Deixa eu mudar aqui para o barulho Podemos aí, né? Criar diversos tipos de modificações nas armas De vários acessórios, enfim, muitas coisas Cara, o jogo vai mudar, cara Caramba, o jogo vai ficar muito bacana Vamos poder criar diversos tipos de coisa Montar diversos tipos de arma Enfim, sensacional Temos a nova arma também que vai chegar Hoje, né? No passo de batalha gratuito No passo de batalha pago Que é a carne 98 Ou também Kilo Ação por ferrolho Kilo Bolt Action, né? Então é a nova arma que vai chegar aí É a Masked One Rifle Ou atirador Muito bacana E tô doidinho para jogar com ela no multijogador Ela já está disponível no Barrel Royale Tá bom? Tem como você jogar com ela no Barrel Royale Você consegue achar ela no chão Ah, Ghost Você de novo, Ghost? Quer me ensinar a mexer na arma, pô? Aí, ó Beleza? Agora as camuflagens As raras e comuns Vão ficar aqui Tá bom? E as épicas e lendárias Vão ficar aqui, ó As épicas vão ficar aqui Tá? Ó Beleza? Fica como o projeto Ó Ela já vem com acessório Vocês podem mudar também Não tem problema algum Por exemplo Eu quero mudar Esse acessório dessa M4 aqui Eu boto confirmar Tá? Eu venho aqui Eu boto o carregador dela Com 50 projetos Depois quando eu for O nível dela Tá bom? Lembrando agora As armas vão até o nível 50 55 Enfim Essa aqui vai até 55 Meu amigo É muita coisa Vai até 55, mano Meu Senhor Jesus É muita coisa Beleza Show de bola E no Battle Royale Tem como você também aí Tá? É... Montar a sua classe Beleza? Ó Por exemplo aqui Eu vou montar a classe da LK24 Tá bom? Eu posso pegar Essa LK24 Brasil! Então Eu posso pegar Essa LK24 No drop Tá bom? Quando o drop chegar lá Eu posso pegar no drop Beleza? Ah E outra coisa também Todas as armas Vão estar disponíveis No Battle Royale Tá bom? Todas as armas Inclusive o atirador AK-98 Todas as armas mesmo Disponível no Battle Royale Agora Beleza? Tá? Sensacional Novas áreas Também foram adicionadas No Battle Royale Enfim Tem muita coisa boa Galera Muita coisa boa Mesmo Deixa eu ver Se eu consigo ver os personagens aqui Se eu consigo ver os personagens Ah... Armamento Vamos ver aqui Os personagens que eu tenho E os personagens que vão ser liberados Ó... Calma aí Vamos ver aqui Vou passar pra cá Ah... Já removeram Os personagens De manhã tinha Na Galena Aqui não tem mais não Foram removidos os personagens Não tem como mostrar mais Os personagens que iam vir Nos pacotes Os personagens que iam vir Na loot box Nas roletas Tá bom? Então é isso pessoal Só na atualização E agora Galera É mano Pegar firme aí Jogar Fazer as missões Das camuflagens Tá? Ó... Agora temos Como pegar As camuflagens Amor rameiro Beleza? Clicar aqui Na Type versão comum Ah... Outra coisa também né Agora vocês só vão precisar Elevar o nível Da arma padrão Por exemplo Se eu colocar A Type 25 No nível 54 Tá bom? Todas as minhas armas Dos projetos né Que são as Épicas Lendárias As armas Camuflagem Também vão ficar No nível 54 Tá bom? Não vai precisar mais Você elevar O nível de todas As variantes dela Tá bom? Isso não tem problema Só fez dessa arma aqui Vocês vão conseguir Né? Vai seguir o mesmo nível Para outras Por exemplo Aqui Botei essa aqui Confirmar Vim aqui personalizar Vim camuflagem Tá bom? Eu posso trocar Camuflagem dela aqui Beleza? Camuflagem As raras E as comuns Tá bom? Incomuns Perdão As incomuns E as raras Vão ficar aqui Belezinha? Ó Incomuns são essas E as raras São essas aqui Azuzinhas Beleza? E aqui são as camuflagens Para fazer as missões Tá bom? Depois vai tentar pegar O gold Zão Nas armas Meus amigos Vai ser difícil Para pior Por exemplo Para pegar essa última aqui Eu tenho que fazer 600 kills Tá bom? Aí para pegar essa aqui Eu tenho que Estar com o nível máximo Beleza? Para você liberar As camuflagens aqui Tem que estar no nível máximo Para você conseguir Fazer as missões Porque se você não tiver Qual o nível máximo Não consegue pegar Então meus amigos Para pegar a da macho Que é a última camuflagem Meu amigo Vai ser Chapa quente Só isso que eu falo Chapa quente mesmo Haja cartão Meu amigo Haja cartão Beleza? Então tudo mais Tamo junto Forte abraço Curtiu o vídeo Não esqueça Se inscreve no canal Aproveita aí ao máximo A atualização Se divirtam Outra coisa também Me passem o feedback Da atualização Tá bom? Para ver se realmente Eles mexeram no The Sync Se realmente o jogo Tá mais leve Enfim Me passe o feedback Como é que tá rodando o jogo O celular de vocês Porque isso é muito bom Eu estar sabendo De como o jogo Está funcionando Para vocês Sempre é bom Esse feedback Da galera Beleza? Então não mais Tamo junto Posta abraço Se curtiu o vídeo Não esqueça de deixar O like Se inscrever no canal Muito obrigado Por tudo sempre Outra coisa também Daqui a pouco Vou estar abrindo live Lá no canal M2G Game Live Para conferir tudo com vocês Beleza? Então fica com Deus Valeu Falou Até a próxima Fui